oi oi gente eu vim com vídeo mais um vídeo né de abrindo caixa tem um último vídeo aí é de abrindo caixa de natura foi do ciclo 16 que foi o da caixa de presente de natal né e agora chegou o complemento daquela caixa eu vou tá abrindo aqui junto com vocês é pouquinha coisa bem pouquinha coisa mesmo porque naquele dia que a gente fez o pedido que a gente faz no site é depois apareceu mais algumas coisas e aí a gente veio a fazer mais um pedidozinho pequenininho só para complementar né para não deixar as clientes na mão né então é vamos ver o que foi que veio nessa caixa então gente a caixa está aqui vou estar recortando o plástico zinho né para estar mostrando para vocês pronto gente olha aqui tá vendo aqui ó pouquinho a coisa aí veio mais um kitzinho desse do ilia que é o delperfo o desodorante hidratante e e e o sabonete né e um sabonete em barra aí tem um refil do hidratante é de 400 ml e é do de frutas vermelha e aí veio uma caixa de sabonete frutas rojas ai que delícia gente aqui é vermelha está certo aí veio aqui é desodorante rolanda e leite de algodão um mais um e mais outro é bem pouquinho a coisa tá vendo aí essa aqui é o desodorante é desodorante para o corpo o caiaque tem um cronos 70 mais tem mais um desodorante só que esse aqui é em creme mecadâmia tem um creme um sabonete líquido da linha sol é cremosidade tá tem é um foto equilíbrio protetor solar né longa loção um protetor aliás fator 60 de 200 200 ml a caixa do presente do ilia a mostra do ilia é aqui mais um desodorante em creme mecadâmia aí tem um ser o intenso do cronos né é para a firmeza da pele o que mais tem um refil do creme é preenchimento e revitalização 60 mais foi um 70 mais e um 60 mais aí dois batons eu não vou poder abrir eu tô com a mão só mas é da linha aquarela vermelho 45 e o outro vinho 40 e aí e pronto e aqui está a caixa vazia 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 pronto gente foi só um complemento zinho tá para quem gosta aí de vídeo para acompanhar o vídeo de abrindo caixa de natura produtos natura conhecer os produtos né então dá aquele joinha aí se gostou comenta para a gente ficar sabendo aqui o que vocês estão achando nos nossos vídeos deixe os comentários aí tá quem não é inscrito aí daí se inscreve para estar acompanhando ativo sininho porque sempre que a gente postar o vídeo vocês vão estar sabendo logo logo assim que a gente postou o vídeo tá então fiquem com deus até o próximo gente um beijão e aí e aí e aí e aí